E só tem duas opções, só que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a plateia quer o que? Quer o que? Que que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Demorou, 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 demorou Ó, é daqueles então Salve Brian, só que eu vou te matar, mostrando que no verso aqui eu arranjo Você pode tá com a mão de Deus, sou Marcelinho, famoso pé de anjo Jão, isso que aconteceu, porque eu tô falando que eu tô com banjo Na verdade eu tô batendo em você e focando, foda-se pro arcanjo Mas, que pergunta ligado qual é da fita que eu chego e maltrato De verdade mano, mostrando que o seu verso aqui é chato Só que tá ligado mano, que você que é um babaca Só que você não é um milk shake, eu sou cavaleiro, eu sou milk chaca Tio, isso que aconteceu, mas tá ligado que no verso tem ira Na verdade, eu sou milk chaca, você que rebola tipo milk chá Kira mano, muito fraco, mas tá ligado que eu chego mostrando que eu sou moderno Na verdade eu sou milk chá, Kira, se eu sou o Kira, cê tá no caderno Tio, isso que tá acontecendo, mas quero ver o que que cê vai responder Porque mano, eu nem sei quem tá contando, parça, mas acho que a véi de você Ei, cê falou de pé de anjo, cê pode voar, melhor cê ir embora Porque dá batalha quando eu te matar, certeza que na mesma hora você chora Você é pé de anjo, quando rimar comigo não botar a carta na mesa Porque se for de carta, pode deixar que hoje eu tô mal negra Ei, vim derrubar, cê fala de milk chaca Não, cê fala esse tipo de coisa, mano, mas agora eu vou mexer com meu chacra Essa é a questão, você é milk chaca Eu sou forte pra caralho, tipo medita Mil de querim, mil de quim ou até mil de chacra Já não sei o que que eu posso falar, seu ataque foi ruim igual ele Então para de acelilar, que eu não quero que você se acelme ele Porque seu ataque foi ruim e não tem nem como responder Porque... Porra, foi clichê Foi clichê, verdade É isso, família Barulho pra esse primeiro round Barulho, barulho, para quem gostou da rima do Cronos Barulho para Brian É isso, Cronos 1x0, Brian terminou, recomeça, certo? E só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Riveu 1, 1, 1, 1, 1, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2 Eu só tenho duas opções, matar você Não sei o que é sem minhas razões Mas percebi que tantas opções pra mim é perigo Escolhi a terceira que não dá chance pro inimigo Então, tô derrubando, eu tô matando Te stagnando, talvez te derrubando Mas eu não sei onde cê tá mirando Mas eu não vi mirar Porque cê tá deitado, então eu tô pisando Então, onde cê tá indo? Isso é guerra Eu sinto muito tiro na hora, mano, não espera Então, cuzão, quando você estiver no chão Piso na sua cara ao mesmo tempo Arranco os seus braços com a mão As duas coisas Seguinário pra caralho Cê viu que eu não sou foda ou sou otário? Então, não quero nem saber Guerra é matar ou morrer Ou é você escolher se perder? Uou, uou, uou Mata, uou, uou Daquele jeito, hein Só que assim, meu parceirão, cê é fraco quando manda rima Porque cê tá ligado que você que rasga a tanga Porque você até falou que cê bota as cartas na mesa Eu sou diferente, parça, eu tiro as cartas da manga Isso que aconteceu, cê quer falar de tiro Mas sabe que fazendo rap hoje eu me viro Você é um matador, só que é um matador de mosca Então sai daqui com o cero de bumbum a queimar rosa Tio, seu tiro de bumbum a queimar rosa Tá fraco porque eu tô fazendo tiro a queimar roupa Por isso que eu tô fazendo Minha rima que é louca Mas tá ligado que hoje eu vou acabar com toca Por isso que minha rima te taca Você não rima o peco Mas tá ligado, só rima é titica Por isso que você toda vez que abraça a boca Não manda o papo reto Você só vem e palpita Jão, meu coração que tá batendo e sai sangue Porque cê tá ligado que eu que tô no bang bang Mostrando que nós vai pro Monte Everest Me chama de posto de pistoleiro Que eu sou o Cabralapeste É isso, família Barulho pra esse segundo round Barulho, barulho Para quem gostou do verso de ataque do Brian Barulho, barulho Para quem gostou do verso de resposta do Cronos Cronos passando pra próxima fase Mas muito barulho pro Brian Pro, pro, pro